Meditação diária. Senso de humor. 19 de junho. Descobrimos que, quando perdemos a auto-obsessão, somos capazes de compreender o que significa ser feliz, alegre e livre. Texto básico, página 119. As risadas em nossas reuniões geralmente surpreendem o recém-chegado. Em grupo, apreciamos o alívio que o riso saudável traz, mesmo quando estamos com problemas graves. A alegria que está presente nas salas de reunião nos permite, por alguns momentos, nos divertir um pouco em recuperação. Através do humor, nos livramos temporariamente de nossa auto-obsessão. Muitas vezes, a vida em seus próprios termos não é nada divertida. Mas, se pudermos nos ver com algum senso de humor, as coisas que nos sobrecarregaram podem se tornar suportáveis. Quantas vezes nos permitimos perder a serenidade por incidentes que, se levados por um pouco de humor, não seriam tão intoleráveis? Quando ficamos aborrecidos com pessoas ou acontecimentos, buscar o humor da situação pode colocar as coisas em uma perspectiva mais clara. A capacidade de encontrar o humor em situações diversas é uma dádiva a desenvolver. Só por hoje, procurarei encontrar o humor na adversidade. Quando cometer erros, encontrarei uma maneira de rir das minhas imperfeições.